Gente, eu não sei se isso daqui é verdade, mas instrumento é coisa séria, louvor é coisa séria. Presta atenção nesse vídeo aqui que estão me marcando que eu já vou comentar. O tecladista fez o fundo do Free Fire na hora do mistério. É, gente, complicado, tá? Bem complicado. Porque é aquilo que eu falo, o instrumento, o louvor é uma forma de adorar a Deus. E a pergunta que surge é, como é que nós estamos adorando a Deus? Qual é a forma que nós estamos se portando durante essa adoração? Lembrando que hoje o sacrifício não é como no Antigo Testamento. Hoje a oferta não é como no Antigo Testamento. Hoje a oferta somos nós. E a Bíblia é bem clara ao dizer que essa oferta precisa chegar ao Senhor, se apresentar ao Senhor como santa, perfeita e agradável. Então como é que está sendo os nossos cultos? Como é que nós estamos nos apresentando para Deus, gente? Isso é coisa séria. Instrumento, tocar bateria, não é oba-oba não. Tocar teclado, não é oba-oba não. Tocar ali uma guitarra, um contrabaixo, um violão, nada disso é oba-oba não. Então, isso é algo sério, é apresentar um louvor sério a Deus. Isso aqui não é nada contra fulano, ciclano, não, não. Até porque eu não conheço ninguém nesse vídeo aí. Só que vocês me marcaram aqui pedindo o meu comentário. E se de fato isso aí, eu nem sei, nem jogo Free Fire, enfim, nem sei a música que é. Mas, pelo que eu dei uma olhada ali nos comentários desse vídeo em questão que vocês me marcaram, realmente o pessoal falou e o pessoal desacreditado. botando lá várias risadas, provavelmente quem, enfim, né, quem achou graça e tudo mais, ok, né? Mas, enfim, botaram ali e botaram, não acredito, misericórdia, será o quê? O pessoal que entende pelo que eu vi, né? Então, se de fato realmente foi um fundo que fizeram lá, gente, por favor, vamos apresentar ao Senhor um culto santo, perfeito e agradável que somos nós. Do contrário, Deus não está recebendo não, tá? Não passa do teto. Deus não está recebendo. É por isso que eu sempre falo, nós precisamos amadurecer. Infelizmente, com o tempo, nem todo mundo amadurece. Paulo que o diga quando ele fala para um grupo de pessoas que, pelo tempo que vocês têm, vocês deveriam ser mestres em ensinar, mas o tempo passou e vocês não amadureceram. E é por isso que eu não posso mudar o alimento de vocês. Obviamente, estou falando com as minhas palavras, mas é basicamente isso que Paulo está falando. Então, amadureça com o tempo. Uma das formas que você tem que utilizar, é a obrigação de todo cristão utilizar para poder amadurecer com esse tempo, é saber dos 13 principais assuntos que todo cristão precisa saber. Bom, quer saber sobre esses assuntos? Eu te incentivo a fazer parte do meu discipulado. No meu discipulado, você vai ser discipulado, discipulado diretamente por mim, com aulas objetivas, onde eu vou tratar esses 13 principais assuntos ponto a ponto, de forma direta com você. Quer ter acesso a esse discipulado? Quer fazer parte da minha turma? Faz o seguinte, entra aí no meu perfil, clica no link da biografia, é o único link que está lá, segue o passo a passo, você vai entrar em uma outra página, nessa outra página você vai clicar em discipulado. Me chama lá no WhatsApp e a gente conversa. No mais é isso, tamo junto, somos um More Vibe, mais Bíblia.